Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Retrospectiva animada 2021 com a participação de Lucas Inutilismo. Lá do canal Nostalgia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de CM pra vocês verem as minhas reações. E pra encerrar esse fim de ano, vamos ver o que aconteceu no ano de 2021, tudo cantado numa música meio que parodiada, eu acho, não sei. Vamos assistir aqui já tem um tempo já, que eu não vejo o canal do Nostalgia, né? Foi até uma das pessoas que me pediram e eu achei interessante finalizar com esse vídeo, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade nesse último dia do ano. É, ou não sei quando é que esse vídeo vai estar indo, na verdade, enfim. Mas está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinda. Valeu, ué! Alexandre Mária Adeus 2021, fim de ano chegou E junto esse vídeo que você tanto aguardou Sobre a pandemia O pior, já passou Dois anos de tortura É, o mundo mudou É verdade Adeus 2021, sente pra assistir Já tomou as duas doses, me desculpe insistir Há uma variante nova Prefiro não arriscar Meu Deus, que inferno, isso nunca vai passar Eita! Pion, mega feliz por assumir o caldeirão Luciano no domingo Tiago Leifert tá saindo E o Schmidt assumindo o show do milhão Renascendo o Pyong Vai lá cuidar do seu filho Beber a maldição Destruiu sua cabeça Pra conca não foi bom não Gil do Vigor te amo Juliette tá feliz Eita nóis Ah, é verdade, ela tava presa, mano. Nossa, isso foi brabo, hein? Complicado isso aí. Caraca, uma junção de várias músicas, é isso? Tô passada com a pifazer. O Brasil e a Argentina, visa parou. Cristiano foi pra United fazer mais gol. E o Messi e o Barcelona abandonou. Em casa nós perdemos dos irmãos. Ih, rapaz. Que legal. Bravo, brabo, brabo. Eita. Gostosinho de ouvir, mano. Opa, essa daí eu sei. Isso tem, essa daí eu ouvi pra caramba. Tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok. E o Lucas, olha ele ali, legal. Opa. Caraca, brabo, hein? É verdade. Ah, essa música eu conheço, muito maneiro. Nossa, bicho. A gente chupa, o fim da nossa flora. Vacina não é boa, tá? Ai, diz agora. CPI rola, rola, rola. Caiu o zap, como vive assim? Facebook mudou o seu nome. E pro espaço, o mundo já pode. Beijo na boca, porra, tu não é homem. Ah, tá, entendi. Olha, aquele esquema aí, mano. Beleza. Bom. Ah, olha lá aí, ó. Muita coisa. Um, dois, três. Mano. Porra, mané. Caraca. Nossa. Ó, o Paulo Gustavo. Caraca, muita gente, cara. Meu Deus do céu. Nossa, gente, é muita gente. Um show incrível pra assistir Com todo mundo que chegaram no céu vai ter Mais um ano que passou assim Em um piscar Realmente, pô. Um ano bem ruim De relembrar Mas você vai resistir Pois tudo vai passar Bolsonaro e pandemia Vão acabar Mais um ano que passou assim Em um piscar Foi um ano bem ruim De relembrar Mas você vai resistir Pois tudo vai passar Bolsonaro e pandemia Bolsonaro e pandemia Bolsonaro e pandemia Vão acabar Uh! Essa foi a Retrospectiva Animada 2021 E se vocês gostaram desse novo formato Com várias músicas Legal, gostei. Achei legal. Por favor, deixa eu gostei aqui embaixo Porque eu vou saber Muito bom É verdade, Felipe Essa foi a Retrospectiva Animada 2021 Você não mentiu, não. Se você ainda não está inscrito Espera no canal Tá esperando o que? Arrasta pra cima aí A telinha Tem um botão de se inscrever Vermelhinho Clica lá Assim você fará parte Dessa comunidade Que é só de gente incrível Linda e Cheirosa Vamos bombar essa Retrospectiva Então manda pra todo mundo Manda pro Zap Lá no grupo da família Pra aquele tio que é antivacina Utilizem a hashtag Retrospectiva Animada Que eu vou olhar E repostar Todo mundo que estiver utilizando A hashtag no dia de hoje Tá bom? Ah, você também pode clicar agora No novo botão Valeu Que fica do lado Valeu Pra fazer uma contribuição Aqui pro canal Caso você acredite Que essa Retrospectiva Tenha valido a pena Seu comentário Fica visível Pra todo mundo Aqui nos comentários E você terá Minha eterna gratidão Aí você vai lá no meu Você dá like Você se inscreve Lá no meu canal Você compartilha Com quem você quiser Eu vou adorar Ver vocês compartilhando Ele é tranquilão Falando esse cara O nosso trabalho Que a gente tem Tanto trabalhinho Prestigiado aí Por pessoas maravilhosas Como você Como a sua mãe Como o seu pai Então é isso Compartilhem Façam tudo Vamos pro canal do Luquinhas Deem oi pras suas mães Abraçem seus amados Seus familiares E todo mundo Tomem vacina Terceira dose Quarta e quinta Não reclamar Fechou E não reclama E é isso aí Tamo junto Um beijo E lembre-se Bolsonaro e pandemia Vamos acabar Muito bom cara Eu particularmente Achei bem interessante Esse estilo De eles pegarem Vários estilos musicais Várias músicas Tem algumas assim Do início Que eu não lembro Se eu já ouvi Outras eu já ouvi Eu achei bem da hora Essas últimas Pelo menos eu conheço Eu achei muito da hora Muito bom Tá de parabéns Como sempre Eu trabalho do Eu falo do Lucas O Silvio Stilium O cara também né Mas do Felipe Castanhari É tão tempão já Que eu não vejo O canal dele Na verdade quase ninguém Tava Tá recomendando Mas Fiquei até Contente de terem Recomendado esse vídeo dele Foi bem maneiro E que é assim Tem muitas verdades aí né Agora esse final aí Eu não sei se é o que vai acontecer Tá na mão de Deus Se vai ser realmente Final do Bolsonaro A gente não sabe Enfim Vai depender dos eleitores Eu particularmente Já decidi Que não vou votar em ninguém Mas a questão da pandemia Eu espero realmente que acabe Que pô putz Já deu o que tinha que dar Só Deus sabe né Que Deus papai do céu Ele nos guarda Nos livre A nossa família A nossa vida Que é complicado mano Esse ano Embora tenha sido um ano ruim Assim como o ano de 2019 2020 perdão Passou voando Eu particularmente Também achei que passou voado Tá ligado Muitas pessoas se perderam Infelizmente Pessoas que de repente Vocês conhecem Pessoas da sua família Assim né Triste falar isso De repente seu pai Sua mãe Seu irmão Sua avó Sua avô Tio Amigos também De repente vocês perderam Talvez nessa pandemia De repente você ficou Com aquele vazio No seu peito Eu sei como é perder Alguém que a gente ama Então eu posso imaginar Mais ou menos Como é que é Mas sei lá Graças a Deus Já tem um tempo Que eu não vejo Alguém que eu Assim Amo Tá ligado Alguém que eu Tenho aquela Aquele apreço Aquele carinho Passando por uma coisa dessas E acabando Perdendo a vida É por isso que eu falo Que eu não consigo imaginar Hoje como é que é Que deve estar sendo a vida Dessas pessoas De repente de você Que tá me assistindo agora Talvez você Tá me assistindo E tá com essa Porcaria Dessa doença Que eu espero Em nome de Deus Em nome do Senhor Jesus Que você fique curado Mas que seja feita A vontade de Deus Mas mano Espero que vocês Tenham Um próspero ano novo Tá bom Que vocês consigam Ter uma boa virada Uma passada de ano Com a família de vocês Caso vocês sejam Pessoas sozinhas Teve pessoas que Comentaram numa Postagem que eu fiz Numa comunidade Teve algumas pessoas Que falaram que Os dias que Eles mais odeiam É Natal E Ano Novo Porque foi o dia Que o pai abandonou Foi o dia que Alguém morreu Ou simplesmente Estão longe da família Ou são pessoas sozinhas Pra vocês cara Eu desejo tudo de bom Eu desejo que vocês Sejam muito felizes Todos é claro Todos Eu desejo isso pra todos Mas especialmente Pra vocês que de repente Tem essa questão Que quando chega Nessas épocas festivas Vocês ficam muito Talvez emotivos Às vezes chateados Triste Às vezes até com raiva Depende da situação Eu espero de coração Que vocês Consigam se sair bem dessa E é claro que Deus ele abençoe Muito a vida de vocês Com muita luz Muita graça Muito amor Muito carinho Tudo que vocês precisam Que Deus ele possa Sofrer na vida de vocês Tá bom Eu desejo isso de coração Ah Alexandre Mas eu sou ateu Cara Não importa Se você é ateu Ok Com respeito É o que você escolheu Tranquilo Mas quando nós cristãos A gente deseja Que Deus abençoe alguém Mesmo que você fale Que você é ateu Entenda por outro lado Leva o que eu estou falando Então pelo menos Como uma mensagem boa Pra você Pelo menos Eu estou desejando O bem pra você Mesmo que eu esteja falando De algo que você não acredita No momento Que eu acredito Que Deus pode fazer você Mudar de pensamento Mas se não for o caso Eu respeito Como eu falei Numa postagem também Que eu fiz Numa história Num story meu Aqui todo mundo é bem vindo Desde que você seja Uma pessoa respeitosa Não interessa Se você é negro Branco Gay Hétero Bipan Todas as letras Do alfabeto Da sexualidade Da cor Se você gosta Do ciano Do Among Us Não importa Que um tanto Que você seja Uma pessoa respeitosa E você saiba Levar de boa As coisas Muitas coisas Que eu falo Aqui também Que eu falo De brincadeira Muitas das vezes Show de bola Tranquilo Mas é o que eu estou falando Eu desejo bem Pra todos Inclusive pra você Que de repente Não acredita em Deus Desejo de coração Que você tenha Muita luz na sua vida Muito amor Muito carinho E que você consiga Passar um final de ano Muito bem Que você Sei lá Se você está sozinho Você consiga encontrar alguém Que consiga Fazer você ter Esse espaço No seu coração Preenchido De preferência Que seja Deus Se for o caso Se você não tiver Mas que você já tenha Se for pessoas Também Que Deus possa providenciar Pessoas verdadeiras Pessoas amigas Pessoas que de fato Vão te amar Pelo que você é Não pelo que você tem Isso é o importante Hoje eu posso dizer Que eu tenho poucos amigos Mas os poucos Que eu tenho São os que valem a pena Dá pra contar Nos dedos da mão E dos pés Quantos amigos eu tenho Mas eu prefiro assim Do que ter Um trilhão de amigos Que só gostam de mim Pelas coisas que eu tenho Ou pelo que eu faço No YouTube É isso Então que você seja Abençoado com pessoas Que de fato te mereçam Vamos juntos gente Muito obrigado Espero que vocês tenham Curtido aqui no react Mais uma vez Vou deixar o link Desse vídeo na descrição Do vídeo E sucesso pra vocês todos Tá bom Vou ficando por aqui Até a próxima Bom fim de ano E até o ano que vem Valeu E até o ano que vem E até o ano que vem Tchau E até o ano que vem Tchau